Música Olhou, linda fita, puxou para a carota, bateu! Gol! Gol! É da CBF, é de Júlio, se amotou! Canhotinha bonita, essa aí puxou para a esquerda, fez a finta em Vazinho! Chuta rasteiro, chuta forte, chuta colocado! Júlio! Sai na frente a CBF! Ela se pisa, ela vem ao fundo com o Vazinho, cruzou! Ela pega do Lê e vai para o gol! Gol! É o que o empate é do João Açaba! O Vazinho recebeu aqui do fundo, cruzou e ela desviou no Lê! Matando o goleiro Jean Boverini! Vazinho cruza o Lê, toca contra! É gol de João Açaba, tudo igual! Fechou a defesa, Darlan na ponta, Lê bateu para o gol! Gol! É da CBF, é dele! Ué! Se atrapalhou no lance do gol contra! E agora marca a favor com a perna esquerda! Darlan fundamental! Darlan, que visão de jogo! Ele podia bater com a perna esquerda! A defesa fechou em cima dele! O Vazinho fecha ali o canto! 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 Obrigado.